Estamos na semana de Pentecostes, convido a todos a cantarmos o povão cantando A Nós Descei Divina Luz sentados A Nós Descei Divina Luz A Nós Descei Divina Luz Em Nossas Almas Ascendei O Amor, O Amor de Jesus O Amor, O Amor de Jesus Quero saudar meu caro Dom Carlinhos Bispo Emérito de Marzolândia, Rubiataba Que está se recuperando aqui Uma salva de palmas para Dom Carlinhos, missionário Está celebrando comigo hoje 40 anos de Padre Padre José Minuti Onde está Padre José Minuti? Onde colocaram Padre José Minuti? Que eu pedi, que era para estar aqui, bem pertinho Vem cá Padre José Minuti Você está velhinho como eu, mas vamos lá, pode subir aqui Então Deus lhe abençoe, muito obrigado pelo seu testemunho Padre Minuti reza 4 horas de manhã, 4 horas da tarde Dizendo assim, estou me preparando para morrer Uma salva de palmas ao Padre José Minuti Queridos bispos, já fomos saudados Muito obrigado por essa caridade de vocês E vocês estão vendo os sacerdotes aqui Tão numerosos de tantos lugares E eu queria saudar, claro, os padres diocesanos Os missionários redentoristas E também, é claro, todos os outros convidados Mas da amada Limeira também tem padres aqui Uma salva de palmas para Limeira Vamos lá, Limeira Gostaria que ficassem de pé os padres que vieram de Londrina Amada Londrina, onde estão os padres de Londrina aí Olha que gente bonita aí Quantos aí, também uma salva de palmas Queridas religiosas tão numerosas hoje aqui Muito obrigado pela sua presença Lá de Londrina vieram duas congregações Uma fundada em Londrina mesmo Tem 400 irmãs nos 5 continentes Elas são as irmãs claretianas Estão aqui também de Londrina Irmãs da Índia Indianas Que trabalham nas periferias lá de Londrina Tudo isso é bênção e é graça Minha saudação a minha querida irmã Mafalda Que nós conhecemos como Nena É o nome E meus parentes, sobrinhos E outros parentes que estão aqui conosco Meu irmão está doente e não pode vir A todos vocês, irmãos e irmãs De longe e de perto Quero lhes dizer Você que é batizado, leigo e leiga Tem muito a ver com um bispo e com um padre Porque pelo batismo Vocês são o povo sacerdotal E o bispo sem povo não existiria Padre sem povo não existiria Vamos todos nos sentir então Participantes desta celebração Com o sacerdócio batismal E o sacerdócio ministerial Uma saudação cordial As autoridades aqui presentes Ao nosso prefeito municipal Doutor Heraldo César Marcondes Prefeito aqui de Aparecida Nosso prefeito de Guaratinguetá Terra de Frei Galvão Marcos Agostinho Soliva Senhora Erika Soler João Mendonça da Silva É o vice-prefeito de Londrina Seja bem-vindo O Major Ronaldo Andrade Coordenador É do 23 BPM Aqui da região Valmir Cordelli Marinho Pereira Marcelo Levi Germano E todas as outras autoridades Aqui conosco É a casa da mãe Vamos nos sentir em casa Primeira leitura Um conselho de Paulo Que estava se despedindo Lá em Éfeso E disse assim Cuidem, cuidem do rebanho Porque virão muitos lobos E muitas doutrinas falsas Pronto É a nossa realidade Eu, meus amados bispos Padres Todos nós Lideranças das comunidades Vamos cuidar do rebanho Além de muitos estarem se afastando Falsa doutrina é o que mais tem Vamos cuidar então do rebanho Você que é pai e mãe Também Da sua família E você que é superiora Também lá Da sua Família religiosa Os religiosos também Jesus no evangelho Também se despede Mas se despede rezando E pedindo ao pai Duas coisas Primeira Que os seus sacerdotes Que estão no mundo Sejam a glória do pai Neles eu sou glorificado Meu dão Hilário Deus é glorificado no Senhor Dão João e todos nós que aqui estamos E glorificado em você Que varre a casa todo dia E a vassoura é o teu altar Isso nos diz o CNBB E então Também Jesus diz assim Oh vocês vão ficar neste mundo Mas se consagrem a palavra de Deus Eu sempre lutei para que na CNBB Houvesse uma comissão episcopal Pastoral de animação bíblica da igreja Mas acho que vou para o céu E não vou ver essa realização Mas Jesus aqui está dizendo isto Não é? Consagrai-vos a palavra Consagrai-vos as escrituras E faz uns bons 20 anos Que naquele minutinho de televisão Eu vivo dizendo Bíblia na mão No coração Pé na missão Porque sem a palavra Aonde iremos irmãos e irmãs Vamos ser sacramentalizadores E vamos ser também é claro Pessoas de muito devocionismo Tudo tem o seu valor Mas em primeiro lugar Mas em primeiro lugar A palavra Pedido último de Jesus Consagrai-vos a palavra de Deus Queridos irmãos e irmãs Peço a vocês que estão aqui Bispos, padres, leigos e leigas religiosas Ajudem-me Agradecer a Deus Por esse ministério Imerecido Ajudem-me A pedir perdão Dos meus pecados Porque no dia da minha ordenação de bispo Foi perguntado a mim Tu queres Por amor a Deus Ser misericordioso Com os pobres Com os peregrinos E com todos os necessitados Devo pedir perdão E de outras coisas também E claro meus padres Lá de Londrina Estou vendo o Zé Onero aqui também Que não vi hoje de manhã E também outros aqui Que vieram com outras conduções Então Joinville Me perdoem as minhas falhas de pastor E vocês aqui de aparecida Mas me ajudem A ser um pouquinho melhor Me converter Buscando esta santidade Agora Quero dizer a cada pessoa Que está aqui De longe E veio de gente de muito longe E de perto Isso É caridade Sua presença aqui É pura caridade Sua presença aqui É pura bondade Sua presença aqui É amor à igreja Vocês vieram aqui Por causa da igreja E isso também é fé Porque sem fé Você não sairia do sofá Num tempo frio Como agora É isso Muito obrigado Por esse testemunho Porque vocês estão Testemunhando É amor A Deus E a sua igreja Amemos Irmãos e irmãs A igreja católica Termino com o santo De hoje São Bonifácio Monge Missionário Mártir O que mais queremos nós Do que isso O monge Dizendo assim Para mim Para nós todos Reze mais Viu Isso está dizendo O monge de hoje Que todos nós Temos um pouquinho Do monge Mais oração Estou vendo o meu freio Lá de Curitiba Aqui também Viu Que bom E aí Então Vamos rezar Um pouquinho mais O santo de hoje Era monge Mais um monge Missionário Igreja em saída Senão Não vai dar certo Viu A solução Para os problemas Da igreja católica Está na missão Vamos então Acolher esta palavra De Jesus E do nosso Papa E com o exemplo Bonito De São Bonifácio Que evangelizou A Alemanha E boa parte Da Europa E por fim Mártir O sangue Dos mártires Caro Padre Cada dia No seu cotidiano Há um martírio Também Nós Bispos Vocês Casados Religiosas Aquele martírio Do dever Aquele martírio Da fidelidade Aquele martírio Para Permanecermos Na graça De Deus Que então São Bonifácio Nos ajude A crescer Na oração Na missão E na entrega De nós mesmos E por fim Mãezinha Aparecida Papa Francisco Diz Querida mãe Que a senhora Não veio aqui Por própria Conta Veio aqui Não para uma Mariofania Não é a sua glória Não Papa Francisco Diz muito bem Através da senhora Tão pequenina Quebrada Negra Saindo do lodo A senhora Realizou aqui Uma teofania Foi Deus Que se revelou Aqui nessas terras Através da mãe Aparecida Amém 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 Um Obrigada.